Olá, dizemadas, Brasil, fora do Brasil, tudo bem, gente? Aqui é o pastor Alá Batista. Hoje eu quero trazer aqui para as senhoras e os senhores um conhecimento muito importante. Nem tudo que a NASA, a OMS ou a ONU passar para ti, quando vier uma informação da NASA ou da OMS ou da ONU, não se desespere, porque tem gente que fica desesperada. Quando vem a informação da OMS, da ONU ou da NASA, a pessoa fica desesperada. E aí eu falo para ti com toda prioridade, como um professor de história, um educador de história. Você acredita que um homem foi na lua? Você acredita realmente que um homem foi à lua? Jamais um homem foi à lua. Deus não daria essa libertinagem para o homem. Deus deu sabedoria, Deus dá capacidade. A Bíblia fala que Deus deu sabedoria para o homem criar, como deu para Bezalel, lá no Velho Testamento. Agora, Deus não daria essa libertinagem para o homem ir à lua, que é uma estrela que obedece a ele. Mas, pastor, por que então que foi propagado isso nas escolas, a gente aprendeu isso nas escolas? Eu lembro quando eu cheguei na escola, bem novo, e a gente copiosamente acreditamos no que está ali no livro. Daquela cena patética do jíper na lua e o homem na lua. Aquilo ali, querido, foi uma invenção americana. Mas para que isso, pastor? Aquilo ali para o país vender. Uma parte comercial do país. Como naquele período de 1969, os Estados Unidos e a América geram equilíbrio do mundo. durante a Guerra Fria, não foi uma guerra bélica, nada disso. Foi uma guerra para quê? Para mostrar, entre a Rússia e os Estados Unidos, quem chegaria à lua. E aí, os americanos, que não são bobos, não são nada, vamos aqui inventar, né? Vamos aqui fazer uma cena cinematográfica de que conseguimos chegar à lua. Queridos, eu não dou essa libertinagem. Mas quando chegamos à escola, bem garoto, acreditamos. Acreditamos. Aquilo ali, querido, é uma invenção americana. Em 2014, o Donald Trump, ele estava em um evento, onde estava só a elite dos Estados Unidos. E naquela ocasião, quem era o presidente era o Barack Obama. O Obama era o presidente dos Estados Unidos. Aí o Obama chama a atenção do Donald Trump, porque o Trump lá atrás, ele falou que aquilo foi uma invenção dos Estados Unidos e da NASA. Aí o Obama fala assim para ele no evento. O Trump quer dizer, então, que você está falando aí para o mundo que nós inventamos que os nossos patriotas, eles foram à lua? Aí o Trump fica todo sem graça no evento. E o pessoal começa a rir do Trump. Dali em diante, o Trump, depois daquela humilhação que ele passou, ele quis vir candidato a presidente da República dos Estados Unidos. Então, meu irmão, aquilo ali é uma invenção americana. O homem jamais irá à lua com toda essa tecnologia. Jamais Deus dará essa libertinagem para o homem. Então, aquilo, querido, foi uma invenção americana. Só para vender. Vender e vender e vender e vender. Você está entendendo? Aquilo ali foi uma cena, sabe, patética. O homem na lua. Aí qual a bandeira que está lá? A bandeira dos Estados Unidos da América. Não está assim nos livros? Hã? Aí o cara está ali em cima do jipe. Ah! Aonde que Deus daria essa libertinagem para o homem? A lua é uma estrela. E ela só obedece somente só a Deus. Deus abençoe o Brasil Fora do Brasil.